Olá galera, vamos chamar de logo aqui da Guarda 50 para perfumar Colocar a Guarda 50 Vai fazer o que? Primeira coisa Vai na defesa do seu pé Vai segurar o blaseiro para o ramo Vai sair de lado E até passar por cima De novo Colocar aqui o blaseiro Descer o cara para o chão Puxou o próximo Chocou do velho em cima do quadril Vai lá Cadê?